Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Muito bem. Então, o papel da vaidade, o papel do orgulho, o papel da autoestima, o papel do egoísmo, altruísmo, etc. Na cultura védica tem muito a ver com amor próprio, com o quanto que você se sente seguro de você mesmo e o quanto que essa vibração é benéfica para você e para as outras pessoas. Então, num estado equilibrado, o amor próprio, ele vira um estado de reconhecimento. Ok? Você consegue ver que a sua ação, ela foi de alguma forma importante para o contexto como um todo. Mas o contexto como um todo, ele foi fundamental para aquela ação acontecer. Ou seja, assim, um exemplo bem básico, né? Por mais que o Pelé seja o cara que marcou mais gol, ele estava num time que tinha um jogo de futebol ali que não estava jogando sozinho e que tinha um gramado ali funcionando, tinha um holofote ali funcionando, tinha um time adversário jogando, tinha a barriga dele funcionando. Tinha um monte de coisa naquele momento acontecendo para ele ser o artilheiro lá, o maior artilheiro da história que seja. Essa ideia de conseguir reconhecer o feito excelso, né? Conseguir reconhecer um efeito superior sem achar que ele é só seu. Porque na cultura védica, sempre que você acha que um efeito é só seu ou majoritariamente seu ou predominantemente seu, existe um passo para uma auto-vangloriação que afasta as pessoas de você. Ok? A ideia da cultura védica não é que você não deve se elogiar. Mas você tem que tomar muito cuidado para, quando você estiver se elogiando, você fazer esse elogio a partir de um lugar de tranquilidade e não a partir de um lugar de intranquilidade. Então você pode falar o seguinte, olha, eu acho que eu desenho muito bem. Eu acho que a qualidade do meu desenho é muito boa. Eu realmente fico muito satisfeito com como que eu desenho. Isso é um elogio. Ok? Agora, quando você põe na frase mais ou melhor, você já começa a pisar nos ovos dos ergos de outras pessoas. Eu sou o melhor desenhista, ou eu desenho melhor do que você. Quando você vai para o comparativo e para o superlativo, existe um espaço de antagonismo. Onde existe uma competição para ver quem ganha. E essa competição é entre ergos. Ok? Mas também você, suponha que você desenha bem e você fala assim, ah, mas eu não sei desenhar. Eu desenho mal. Você se deprecia em relação a uma coisa que você realmente acha que você... Não estou dizendo que você é obrigado a falar que você desenha bem, independente se você desenha bem. Mas suponha que você considere, na sua autoaventuração, que em relação a um conjunto de pessoas comparativo, você acha que você desenha bem. Você pode simplesmente falar, eu acho que eu sou um bom desenhista, eu me considero um bom desenhista. Esse tipo de elogio permite o nosso arrancar, o nosso ego, receber um tratamento, um polimento que fica na medida certa. Ele não fica nem de mais, nem de menos. Porque se a gente não tem uma capacidade de se autoelogiar, a gente começa a depender do elogio dos outros para o nosso arrancara ficar alimentado. Então, o elogio adequado é uma comida para o arrancara, da mesma forma que a crítica adequada também é uma tolida adequada no arrancara, de forma que ele fique com uma asa que seja de um tamanho que seja benéfico. Ok? O arrancara, ele tem que ser que nem um papagaio, que você não pode tolher a asa dele demais, mas você também não pode deixar ele completamente largo, que nem aquela imagem lá do ícaro voando para o céu com a asa de cera e a asa derretendo ele depois, morrendo por conta de que a asa estava dando um poder grande demais. Elogiar demais o ego faz você ir perto demais do sol, mas tolher demais o ego também faz o teu sistema ficar carente de elogios, precisando que outras pessoas te elogiem, precisando de que esse alimento venha de fora. Ok? Então, o papel do reconhecimento, a vaidade é quando você se elogia ou você busca elogio do outro, porque você não está suficientemente alimentado, você está inseguro, você está faminto. Você precisa de uma coisa para te deixar num lugar confortável. Então, a vaidade nessa definição, ela vem de um lugar de desconforto. Ela não vem de um lugar de conforto e de potência. Na nossa visão ocidental, talvez isso venha de um lugar de correto, etc. Se vangloriar dos seus feitos. Na cultura védica, o grande aprendizado é você aprender a que os seus feitos sejam vangloriados pelo outro. E quando ele estiver vangloriando os seus feitos, você considerar, você sentir, na verdade, que aqueles feitos não são verdadeiramente só seus. Você considerar que 80, 90% daquele feito é do divino, é das outras pessoas, é da natureza. É você cultivar um estado de gratidão aonde o universo ao redor foi o que possibilitou aquilo. Porque, ao mesmo tempo, isso permite que o seu prana fique banhado de luz. A luz do elogio é uma coisa benéfica ao prana. Desde que ela esteja refletindo a luz do divino e não exatamente achando que é o sol. Ok? Então, a questão da vaidade, ela é, dentro da perspectiva védica, um lugar de insegurança. Aonde você está precisando que o outro afirme algo para você. Você é o melhor desenhista da face da Terra. Para que você se sinta seguro. Porque se a pessoa não fizer aquilo, você vai se sentir mal. As pessoas vaidosas, elas não ficam de boas com elas mesmas. Elas precisam do elogio, do olhar, da palma, do outro, para estar tranquila. Enquanto é que ela não alcançou aquilo, ela se sente mal. Ela se sente carente. Ok? Então, o estado de vaidade é um estado rajásico do amor próprio. Aonde ele está precisando que o outro complemente ele. Certo até aqui? E o terceiro estado é o estado tamásico. É o estado do não reconhecimento das suas habilidades divinas. É o estado de negação da sua capacidade divina. Porque tem gente que desenha muito bem mesmo. E quando ela fala assim, Ah, eu não posso desenhar porque senão as pessoas vão ficar olhando para mim. Eu não posso desenhar porque senão as pessoas vão ficar falando que eu sou metida. Não posso desenhar porque senão eu vou ter que lidar com o olhar do público, etc. Esse estado de negação de um lugar interno de potência É o estado de, vamos chamar assim, desrespeito ao divino. Não estou dizendo que se você desenhar bem, obriga você a expor o seu desenho. Ok? Mas é você negar a sua potência. Você deixar de fazer aquilo que você é potente Porque você tem medo. Porque você tem receio. Porque você tem a vergonha. Ok? Então, na perspectiva dessa questão de amor próprio Todo mundo tem dons e habilidades. Pode ser, sei lá, cantar música com um polegar, assim, fazendo estalado. Não importa. Mas se aquilo é uma habilidade sua, Você se aveixar. Você deixar de ter aquele comportamento por medo, receio, barra, humildade. Uma falsa humidade. A falsa humidade é aquela que nega uma habilidade que você tem. A verdadeira humildade é aquela que reconhece as habilidades que você tem. A extensão que aquela habilidade tem. Então, ser humilde não é dizer, ai, que isso. Não, imagina. A gente, em português, tem muito essa noção de humildade como negação diante do elogio. A pessoa fala assim, nossa, você é o melhor desenhista da face da Terra. Se ele for ser humilde, ele ia falar, muito obrigado. São seus olhos que enxergam essa habilidade divina em mim. E ponto. Tirar um pouco o excesso do processo de vangloriamento. Porque quando uma pessoa recebe um elogio, o prana se expande. Por que o prana se expande? Porque quando você elogia alguém sinceramente, você não está elogiando da boca para fora, você está jogando uma cachoeira de prana em cima da pessoa. O movimento energético de elogio, quando ele é verdadeiro, ele é uma manifestação. Olha, eu estou pegando um monte de prana que está vibrando dentro de mim e eu estou manifestando ele em sua direção. Ok? Então, vem uma cachoeira de prana. E a ideia é, para acolher esse movimento de prana, você, um, reconhece que aquela habilidade divina, ela existe. Você fala, nossa, realmente, essa habilidade de desenhar, ela é fantástica. Ok? Você acolhe a cachoeira no seu reservatório e aí, logo em seguida, você abre a hidrelétrica e você fala, mas quem, de fato, está vivenciando isso é o seu olhar, é a sua percepção. Porque a pessoa do teu lado, às vezes, não está. Se, para você, eu sou o melhor desenhista do mundo, não quer dizer que eu sou o melhor desenhista do mundo em absoluto. Quer dizer que, para o seu olhar, você enxerga uma habilidade superior, uma habilidade divina, uma habilidade fenomenal aqui em mim. Isso é uma, digamos assim, uma habilidade aqui já não vai funcionar como uma palavra, uma destreza, uma capacidade. Aí, capacidade em português ficou bom. Uma ação sua e não minha. O fato desse desenho estar aí, ele ser reconhecido como o melhor desenho da face da Terra, está no seu olhar. E quando a pessoa pega o elogio, acolhe ele, não fica do tipo, ai, não, para com isso, ai, não sei o quê. E você fala, tá, esse elogio, eu consigo acolher ele dentro de mim, como um ponto de pausa, mas eu consigo também deixar ele passar e não ficar ele estufando o ego demais. Ok? Eu falo, isso daqui, esse desenho é maravilhoso, não é? Mas é porque você tem a maravilha do olhar para enxergar ele. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a pessoa que elogiou se sinta bem por estar conseguindo elogiar. E a pessoa que está sendo elogiada, ela se sente relativamente bem por acolher aquele elogio, aquilo fazer uma massagem no ego. Mas depois daquela massagem ser feita no ego, você fala, cara, o grande massagista, de fato, é o divino. Porque se essa pessoa não estivesse com esse olhar, esse elogio não teria sido possível. Ok? Então, um aspecto muito importante em relação ao amor próprio, para a gente dar uma sintetizada aqui, é aprender a se elogiar humildemente. Aprender a reconhecer as suas habilidades e aprender a elogiar elas humildemente no sentido de que elas vão até aquela extensão. E você, de preferência, reconhecer que aquelas habilidades estão ali porque várias pessoas te ajudaram, porque você teve várias oportunidades. Olhar ao redor e falar, essa habilidade foi cozinhada, ela foi nutrida por todo esse redor. Ok? Então, isso é olhar as suas habilidades com humildade e elogiar elas de maneira em que teu sistema de amor próprio receba a comida que ele precisa de prana. Ok? Porque a gente pode alimentar o nosso próprio sistema com prana fazendo elogios verdadeiros. Elogios que caibam dentro do tamanho do nosso copo. E isso ser o que permite a gente andar pelo mundo sem a necessidade faminta, mendigando elogios, procurando que o outro satisfaça a nossa necessidade de carência afetiva, de elogio, de amor próprio, ou qualquer coisa que seja. Ok? E aí, desse lugar de senhoria, desse lugar de riqueza interna em relação aos seus próprios dons, quando vem uma cachoeira extra de elogio, você fala, veja bem, essa cachoeira serve como um banho, mas se ela ficar aqui reverberando dentro, pode ser que ela comece a ficar instável, pode ser que ela comece a ficar rajásica, pode ser que ela comece a ficar vã, vã no sentido de pecado. Vaidade, nesse sentido, é esquecer o divino. Você esquece de que aquilo que tem de habilidoso ali, etc., o divino está na conta também, ele é muito maior do que os 50%. Uma noção de que o divino tem os 80%, 90% do share, da conta ali, é bom porque a gente olha e fala, eu tenho a minha parcela, mas, cara, a parcela do divino é muito maior que isso. E aí, quando a pessoa recebe o elogio, você fala, eu agradeço o seu olhar, mas é o seu olhar divino que torna isso tão belo. E pronto. E aí, o processo de todos os egos ficam alimentados de uma forma sátil. Show? Vamos lá, vamos aos comentários. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Vêdica. Senta e assiste lá, que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê! Shanty, 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 Hari Yom. Tchau! 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 Tchau!